Olá pessoal, nós vamos falar aqui das principais doenças de cães e gatos, resolvi botar esse tema também no curso a mais, que eu acho importante, a gente já falou muito sobre doenças, a gente repete muito, principalmente na aula de vacina, na aula de zoonose, quase toda aula a gente está falando sobre doenças a sinomose, na verdade é uma doença muito séria, talvez a que mais mata os nossos filhotinhos, os adultos também, ela mata tanto quando adulto, cachorro filhote, como cachorro adulto, é por isso que todo ano nós temos a aula de vacina, a gente tem que vacinar os cachorinhos o resto da vida, toda vez, uma vez por ano, naquela múltipla que vem a sinomose junto, então na verdade a sinomose, ela é uma doença que causa vários distúrbios no cachorrinho, os sintomas clínicos mais evidentes da sinomose é vômito, diarreia, encefalite, pneumonia, distúrbios de locomoção e de neurológicos, o cachorrinho começa a chorar, gente, chorar, aquele chorinho doído, para a gente estar com encefalite, na verdade, a dor de cabeça, na verdade, e só no proprietário ligar para a gente, se conversar com ele, você pergunta quantas doses de vacina que a gente tomou lá, nenhuma, qual a idade que tem, quatro meses, pode ter certeza a sinomose, então a gente já sabe, até pelo telefone mesmo, a gente consegue saber isso, na verdade, o quadro clínico é muito evidente, quando começa a vomitar, começa a ter a diarreia, o cheiro da diarreia, a encefalite, a dor de cabeça, ela causa, o cachorrinho fica desorientado, então qual que é a solução para a sinomose? É a vacina, gente, não tem outra situação, é vacinar, nós já temos vacina para 30 dias aí para a parvovirose e a sinomose, por que não vacinar? Então é importante a gente falar sobre a sinomose, se você já viu algum cachorro com sinomose, viu o sofrimento que é, você não vai deixar se o cachorro sem vacina? Ontem, ontem, um cachorrinho com parvovirose, chegou na clínica, duas e meia da tarde, quatro horas da tarde, estava morto, mas um cachorro com nove meses de idade, sem nenhuma vacina, vai morrer mesmo, e a dona disse que chegou no pet shop lá, com o cachorrinho, chorando, chamando ele de benzinho, de meu amor, mas não vacinou, não vacinou, como é que vai fazer? O bichinho vai morrer, agora, também, isso é responsabilidade um pouco nossa, nós temos que avisar para o cliente que precisa de vacinar, né, deixar um cachorrinho entrar no seu pet shop sem vacina, é um crime. Agora, eu acabei de atender um cachorrinho, um cócris pênico, há muito tempo que eu não atendo, um cócris pênico preto, né, que quando eu estava na faculdade, os professores até corriam desse, que era o cachorro que tinha mais problema de pele na época, né, foi um dos motivos pelo qual o cócris pênico subiu no mercado aí, atendi um com diarreia, com sangue, ele me apresentou o cartãozinho, eu vi quatro doses de vacina, uma Recombitec e três vacinas Zoetis. Eu falei, tranquilo, seu cachorro não vai ter problema não, pode ficar sossegado. Eu falei com o proprietário, prescrevi a medicação, fazer um carvão ativado lá, uma suva com mais um remedinho lá, e apliquei uns medicamentos, o cachorro foi para casa e eu tenho certeza que ele não vai morrer. Por quê? Porque está bem vacinado. Bom, o que nós podemos fazer para evitar a sinomose é a vacinação, não adianta. Tratar de vacina de sinomose, parvovirose, ele tratar é milagre quando o animalzinho sobrevive. Principalmente se não tiver nenhuma dose de vacina, talvez se tiver umas duas doses de vacina a gente consegue ainda salvar. A parvovirose, gente, ela tem basicamente os mesmos sintomas da sinomose, tem vômito, tem diarreia com sangue, tem prostração, anorexia, desidratação. A parvovirose não tem o quadro neurológico, nem o quadro de pneumonia, de problema respiratório que dá na sinomose. A diferenciação, muita gente fala comigo, ah, meu cachorro morreu com parvovirose, eu pergunto para ele, como é que ele morreu assim no finalzinho? Ah, e estava dando os ataques convulsivos. Não era parvovirose, era sinomose. Então, são parecidos os sintomas, mas no começo, principalmente a diarreia, apesar que a diarreia de parvovirose, ela é uma diarreia bem característica, o cheiro, o odor é muito característico de parvovirose, mas é muito comum a gente confundir os sintomas que encontra. Mesmo esse cachorrinho que morreu, que chegou e morreu, nós fizemos os exames antes de sinomose, o negativo, e depois que ele veio a óbito, eu fiz o de parvovirose, que ele eliminou um pouco de fezes pelo âmbito lá, com sangue, e estava positivo. Na verdade, ele morreu por falta de vacinação. Olha a responsabilidade disso, nossa gente, a gente tem que falar com o cliente, eu preciso de vacinar, se o cachorro está aí para vacinar, não tem esse negócio de ficar, de não falar de vacinação. Então, por isso que eu estou frisando um pouco aqui essas doenças, porque é muito importante que você saiba que a doença está aí na rua, todo lugar que o cachorrinho for pisar, tem um cocôzinho lá. E esse cachorro, de repente, não estava, passou lá, não está sem vacina, vai morrer. Então, na verdade, a gente vai evitar, a gente evita óbitos quando a gente conhece um pouco da doença, que a gente sabe que ela existe, que tem que falar com o proprietário, tem necessário falar. Agora, vou falar um pouco sobre as sarnas, sarnas, é uma doença que provoca muito coceira, o animal coça, é provocado por áculos, as sarnas, elas são muito comuns, apesar que hoje, eu já tive muito problema com sarnas no passado, que a gente usava muito banhos com triatóx, ivermectina, e não tinha uma resposta muito boa, hoje a gente já tem alguns produtos aí, tipo simpare, que não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, sarnas eram problemas muito complicados, hoje ficou fácil, porque a gente tem alguns produtos aí, tipo simpare, que é eficientíssimo com a sarnas, cedeu ali 48 horas, depois ela já não tem mais efeito, então, na verdade, ficou mais fácil de tratar as sarnas dentro de casa, é muito difícil você ter um cachorrinho hoje, bem cuidado que tenha sarnas, porque já os próprios medicamentos são utilizados no dia a dia, já combate essa sarnas. Basicamente, sarnas é falta de higiene, então, se tem sarnas, tem falta de higiene. Então, assim, na verdade, a gente tem que falar sobre isso, e tem que, as coisas, essas coisas, tudo tem solução. A sarnas demodésica, que era uma sarnas que a gente tinha aí há muito tempo atrás, que a gente já chamava de sarnas negra, de peladeira, que os povos chamavam de peladeira, essas coisas todas, hoje a gente consegue acabar com ela com facilidade, demodicose é bem comum, um parasito, sim, ele parece também um cradinho, que fica em alguma coisa, se a gente tirar e olhar no microscópio, você vai ver ali, mas ele causa aquela peladeira, e hoje tratou, resolveu o problema. É fácil de tratar, o tratamento é simples, mas fala com o seu veterinário lá, o veterinário vai dar uma olhada no cachorrinho, vai atender, vai fazer uma consulta e vai, você vai resolver o problema do cachorro. Dificilmente vai chegar no seu pet shop, um cachorro com sarnas, que você vai ver assim, que está muito largado, a não ser que venha da rua, aquela coisa toda, porque normalmente os donos de cachorro hoje são muito cuidadosos, e não é muito comum isso mais, antigamente era muito comum chegar o cachorro no consultório com isso. Agora, mas não é tão comum mais, mas imagina que você está na recepção ali, chega um cachorro todo pelado, aí você não sabe o que fazer, vai simplesmente mandar ele para estar para o banho e pronto, não pode fazer isso, deve procurar o veterinário, pedir o veterinário para conversar com o proprietário e resolver o problema, que são problemas simples, é muito simples de resolver, mas é lógico que precisa do profissional ali para atuar ali e saber como tratar. Na maioria das vezes os problemas mais graves não são nem as sarnas não, são as consequências que a sarno traz, são as dermatites, tem que entrar com a tibioterapia, aquela história toda, cada caso é um caso diferenciado, existe caso de atopias, outras coisas misturadas no meio, então tem muita coisa, nutricional, verminoses, série de coisas que vão atuar junto com isso aí. Leishmaniose, comum hoje, às vezes o cachorro está com sarno, você vai ver que o problema é leishmaniose, então é necessário que o profissional da área, que é o veterinário, oriente o proprietário e faça as coletas do material ali, do sangue, faz o raspado de pele, uma cultura, vai mandar. Outra coisa que também o atendente tem que entender um pouquinho é que ele vai ali ajudar o veterinário, o veterinário vai lançar os exames que vão ser pedidos ali, e quem vai receber lá fora, que vai agendar, vai mandar esse material para o laboratório, normalmente é o atendente de Pet Shopping, que vai pegar esse material, marcar os exames que são necessários, conversar com o veterinário com os exames que ele pediu lá, está lá na tela do computador dele também, e na sua tela, então fica fácil, ou seja, marcar ali, marcar o que foi pedido, conferir os exames para ver se está certinho, se o material realmente está ali, então é muito importante isso. E agora a gente vai falar sobre otite. As otites, na verdade, elas são muito comuns, comuníssimas, até comuns demais. As causas são variadas, fungo, corpo estranho, água, muita gente põe culpa sempre aí no Pet Shopping, na verdade, a gente orienta no curso de banhentosa para colocar um algodão no ouvido antes do banho, e só tirar depois de secar o animalzinho, para evitar o otite também. Mas é importante, eu estou falando aqui de otite, é importante que vocês que estão aí no mercado Pet, e estão trabalhando com a rede da recepção, comecem a olhar os ouvidos do cachorro, a maioria dos ouvidos são normais, mas quando você vê um anormal, é super importante você conversar com o veterinário, e você fala, ó, esse ouvido não está normal, não está muito sujo, ou está muito irritado, está muito vermelho, você vê ali que está muito sujo, às vezes descuidado, não foi depilado nenhuma vez, não foi tirado o excesso do pelo nenhuma vez, e está aquele cheiro, o odor fétido, que na maioria das vezes é malacésia, que é um fungo que acomete o ouvido, então na verdade você precisa entender de otite, não, mas pelo menos abrir o ouvido, olhar, você vai fazer o checklist, precisa entender um pouquinho de expo, para marcar lá, está com o ouvido muito sujo, agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a displasia, eu vi que hoje minha esposa está dando uma aula de sinofilia, ela falando sobre o pastor alemão, na verdade o problema mais grave do pastor alemão, e do Sotvalli, é displasia, coxa moral, é um negócio que vem aumentando muito, cada dia que passa mais, e eu sei que está aí na recepção do pet shop, não tem que entender displasia, mas chegou um cachorro velho, um pastor alemão velho, mas dar um banho nele, tem que ter um certo cuidado com ele, avaliar, perguntar para o proprietário se tem dificuldade com o banho, por que ele está tomando banho no pet shop, às vezes esses cachorros maioria tomam banho em casa mesmo, mas está levando para o pet shop, ele já está acostumado com banho tosa, então você sabe de todo o histórico, nós tínhamos até há pouco tempo atrás uma quinta, que estava aqui com a gente, que veio a óbito agora recentemente, por muito velho, mas ela tinha um problema sério no banho tosa, a banho tosa dela tinha que ter cautela, porque ela não podia demorar muito, ela cansava, ela tinha dor, ela sentia dor na articulação coxomural, então, às vezes, grande parte das vezes tinha que medicar ela antes do banho, para que ela pudesse tomar banho, porque senão era sofrimento tremendo, e ela não podia ficar sem tomar banho, porque tinha muito problema de pele, ficava dentro de casa, então, assim, é um cuidado, a gente tem que ter, então, tem que ter, entender um pouquinho, saber o que é displasia, displasia, na verdade, é um problema de locomoção, na articulação coxomural, nós não vamos discutir isso aqui agora, não é papel de vocês darem diagnóstico sobre isso, mas essas duas raças, o pastor alemão e o hot water, são cachorros que tem muito isso, e vocês precisam entender, chegou um hot water lá no seu estabelecimento, você tem que saber que ele é um cachorro que tem predisposição, para ter, para ter displasia, nós falamos, acabamos de falar agora de pago ou virose, na verdade, essas duas raças que estão aqui na minha tela, que vocês vão ver ela aí depois, quando eu estiver falando comigo, quando estiver assistindo a aula, elas são duas raças que não têm resistência a pago ou virose, essas duas raças, pastor alemão e hot water, se não tiver vacinado e tiver pago ou virose, não adianta tratar, o tratamento, isso já está escrito, eu já tentei por várias vezes, uma vez eu tentei tratar no hot water, por mais de um mês, um pastor alemão, na verdade, perdão, e o pastor alemão aguentou um mês eu tratando, porque dando suporte eletrolítico, dando suporte de medicamentos, eu consegui fazer ele ficar, eu achei que ele fosse sobreviver, mas não sobreviveu, não sobreviveu, então assim, a própria literatura fala que eles não conseguem suportar, que se der o diagnóstico, que é um diagnóstico simples, que a gente hoje dá através do exame, assim, no teste rápido mesmo, e esse teste rápido é confiável, sim, muita gente não crê muito nesse teste rápido, mas ele funciona, quando ele dá positivo para a sinomose, não tem jeito, ele é positivo mesmo, quando ele dá positivo para a pago ou virose, ele é positivo mesmo, não tem jeito, então na verdade, a gente precisa de saber um pouco sobre raça, para entender que essas raças, na verdade, elas precisam ser, então cuidado a mais, tanto que pastor alemão e hot valley, eu não falei isso na aula de vacinação, mas a gente dá uma dose a mais, normalmente são três doses, no pastor alemão e hot valley, a gente dá uma quarta dose, para reforçar isso, recentemente agora, eu peguei um hot valley, com mais de oito, sete meses, com três doses de vacina, e veio a óbito, e o pastor alemão tem esses dois problemas, que é o problema com a displasia, que acontece demais, e o problema com a pago ou virose, que não suporta a pago ou virose, piometra, o que é piometra, na verdade, piometra, a gente vê isso demais, na verdade, por incrível que pareça, tem muita gente, que aplica hormônios nos animaizinhos, e fazem com que eles, para que eles não tenham cio, e essa aplicação de hormônio, leva muito a esse quadro de displasia, eu tenho, agora recentemente, eu tenho pegado alguns animaizinhos novos, animais de um ano, dois anos, já com o piometra, é um distúrbio hormonal, e ao mesmo tempo, uma hiperplasia do útero, e o útero fica grande, eu peguei agora, recentemente, uma hot valli, que eu tirei o útero dela, que pesou 12 quilos e pouquinho, você imagina o que é isso, o útero dela normal, não passava de meio quilo, se ela tivesse normal, e o útero dela estava pesando 12 quilos, na verdade, você imagina o tanto de coisa, nós tirando ali de dentro, o prognóstico é muito mais reservado, tem um cachorro ali, com infecção altíssima, com um risco maior, muito maior de vida, então, falar da castração, castrar é muito importante, não só para evitar essa procriação de animais de rua, a quantidade de animais de rua que tem, e também para evitar essa piometra, que é um risco muito grande dos animais. Sintomas da, vou falar aqui os sintomas da piometra, na verdade, é a causa, é o movimento vulvar pulo lento, com pulso, normalmente, aumento do abdômen, e dor, a palpação, o animal começa a doer muito, sentir muita dor, da febre, vômito, claudicação, que é mancar, o animal começa a mancar da parte da traseira, tal a dor, o tamanho da dor na barriga, apatia, e falta de apetite também, aí o animalzinho já está muito, finalmente, quando ele falta, porque ele não está comendo mais, e já está, isso é um desconforto muito grande, para a cadela, e muitas cadelas morrem por causa de piometra, já vi cadela que deu até miíze, bicheira, algumas coisas que talvez a gente vá falar aqui agora, na vulva, por causa da piometra, essa estite, ela faz com que a parede da bexiga, fique mais espessa, então, isso faz com que o animalzinho não consiga fazer xixi, ele faz xixi, e às vezes, sem querer, ou mesmo vai lá no, isso é muito comum, um cliente falar com a gente, o dono de gato, falar, meu gatinho está aí lá no sanitário, três, quatro, cinco vezes, e não consegue fazer xixi, ele vai lá, tenta fazer xixi, sai, volta, tenta de novo, é porque ele está com um problema, normalmente está com cistite, é um dos sintomas clínicos do gato, e a gente está falando aqui mais, lá no cachorro também, muito, da urolitiza, essas urolitias, são, 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 são pedrinhas que dá, a areinha que dá na bexiga, e elas vão colabando na outra, e tem horas que a gente tira, é, 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 a dermatofitose, nós falamos dela na zoonose, então, nós não vamos falar aqui, mas vou falar aqui da miíze, miíze e do berne, gente, são duas coisas, todo mundo já viu isso, né, quem é criança aí, que pessoas no interior, já teve berne aí, que tem a cabeça mesmo, às vezes o berne dá na gente, né, e dá em gente também, tá gente, é muito comum ainda, esse é um negócio que dá muito, provavelmente nos, nos mendigos de goeiras, tem berne com muita frequência, tá, é, e isso acontece, cachorro que dá miíze com muita frequência, dá berne com muita frequência, né, e a, o outro aqui que é a miíze, que é a bicheira, que é um negócio muito comum, até o cheiro, né, a esposa, se passar um cachorro com miíze, perder, o cheiro já faz com que ela não almoce naquele dia, o que a bicheira acontece, por que que a bicheira acontece, quando ocorre uma feridazinha no animal, e essa ferida, ela começa a entrar em putrefação, ou dá ali um tecido de necrosado, o cheiro atrai a mosca, a mosca posa ali, bota os ovinhos, e desde pouco tempo, você vai ver, tá, que as bichinhas pequenininhas, eles crescem um dia pro outro, né, então tem que levar o veterinário, chamar o veterinário, para o veterinário tome a providência de resolver o problema, é, a tosse dos canis, ou o pneu níde, uma, uma doença muito comum nos hotéis, então hoje, já se você trabalha com o atendente de, de pet shop, é muito comum que o, que o pet shop tenha, associado ali, que é uma das atividades a mais, o hotel, a creche, então esses, esses cachorrinhos, não pode entrar sem a vacina de pneumonia, nós falamos isso na aula de vacina, é, porque vai pegar uma tosse, daí vai começar a tossir, ter catarro pelo nariz, vai ter um desconforto, tremendo do proprietário, o cachorro tossir, não incomoda, então o que tem que fazer? Vacinar, vacina, vacina antes, a vacina é muito simples, é uma vacininha de botar no nariz, ela chama KC, a vacina você põe no nariz, 20, 48 horas depois, no máximo, ela já está, o animalzinho já está protegido, então é muito simples, é, de, de fazer a prevenção, o tratamento aqui, a gente tem que evitar, e o tratamento é só por conta do veterinário, a vacina também é por conta do veterinário, é só para vocês saberem, que existe essa tosse, dos canis, que a gente chama tosse dos canis, e muita gente fala aí, que os meninos estão com tosse de cachorro, então assim, o menino está tossindo igual cachorro, mas na verdade, é porque essa tosse realmente, é uma coisa séria, e tem que ter que tomar esse cuidado, aqui outra coisa, que a gente vai falar, que não é nem, a gente vai considerar aqui, nesse caso, que é uma patologia séria, que é a obesidade, nos gatos, isso é muito comum, nos cachorros também, os cachorros tem muitos problemas, de locomoção, porque estão muito obesos, e tem muito problema cardíaco, também por causa da obesidade, então a obesidade leva, a problema cardíaco, então o que você está ali, como atendente, por que não, para você vender uma ração, para o cachorrinho, pelo menos perguntar, se o cachorro é castrado, eu tenho uma ração aqui, específica, para o cachorrinho castrado, para ele não ficar obeso, a castração não leva, o cachorrinho a engordar, mas ela diminui, o libido animal, fica mais quieto, então automaticamente, ele vai engordar, porque ele come, ingere mais energia, do que gasta, então na verdade, ele vai engordar, e nos gatos, é muito comum, esse gato que está na tela, que vocês vão ver, já está muito, já vi coisa parecida, com isso aqui, mas, esse bacezinho, está do lado aí, por exemplo, é uma das raças, que tem muito problema, na coluna, de compressão, de medula óssea, por que? por causa da obesidade, por causa do que ele é grandinho, e ele fica o mais obeso, aí sim, aí dá a compressão, é muito comum nessa raça, e foi bom, até que ele está aí, que a gente falou, dessa compressão de medula óssea, que é um negócio comum demais, nessa raça, que é muito longa, tem a coluna muito longa, né, a babesíose, e a heliquiose, são doenças de carrapato, a gente falou, nisso aí, no combate a pulo e carrapato, e um dos motivos, que a gente falou muito disso, é por causa disso aqui, por causa dessa doença, que é muito séria, e ela leva, assim, o animalzinho a óbito, muitos cachorros a óbito, babese líquia, e nos gatos, tem a anaplasmose, perdão, a hemobatenelose, que é bem parecida, que parasita também, as hemácias do gato, e é muito comum, nos gatos, por causa de pulga, transmissão é feita através da pulga, que a babesíose, e a heliquiose, é feita através da, do carrapato, não é só combater o carrapato, acabar com o carrapato, hoje é muito tranquilo, esse último cachorrinho que eu atendi, estava com a coleira, muito boa para carrapato, mas, a coleira não protege, contra a heliquiose, então eu não gosto, com a coleira, já falei sobre isso uma vez, mas, é uma prevenção boa, para evitar, pelo menos o carrapato, que o carrapato vai causar, esse cachorrinho estava com diarreia, então, a babesíose, leva ao quadro de diarreia, tudo isso, você tem que entender, um pouquinho do assunto, para poder falar com o proprietário, tem que fazer, que o controle de ectoparasita de pele, vão agendar aqui, para você ter isso agendado, nós vamos te avisar, olha que bacana, o proprietário vai ser avisado, na data correta, de colocar o produto no animalzinho, de passar o produto no animal, de ajudar a combater, ele entender, que o carrapato não é só tirar ele, precisa passar, para fazer um examezinho, com o laboratório, esses dias para trás, a cachorrinha da nossa funcionária, da nossa menina, que trabalha no serviço de gerais, estava com o carrapato, e eu vi a preocupação dela enorme, porque ela via a quantidade de casos, que tem aqui dentro da clínica, e ela ficou muito preocupada, não foi com o carrapato, ela ficou preocupada, se o carrapato tinha transmitido a doença, eu fico feliz, porque ela trabalha no serviço de gerais, já sabe disso, então por isso que a gente tem que, a chama Fernanda, uma gracinha de pessoa, e ela estava preocupada com isso, porque ela está aqui no dia a dia, e ela convive com isso, então por que a gente não saber disso, que existem essas doenças, para a gente conversar isso com o proprietário, e avisar para ele, então nós chegamos aqui, falamos sobre isso, a gente não falou isso sobre a leptospirose, deixa eu falar aqui um pouquinho, até a leptospirose ficou na tela aqui, da última vez, era para ser a primeira, a leptospirose é uma doença transmitida, pela urina do rato, normalmente não transmite pelo cachorro, mas o cachorro pega, mas essa doença é muito tranquila, porque a vacina já está dentro daquela múltipla, então a gente não vê muito caso de leptospira, por causa da questão da vacinação, que na verdade existe essa vacina isolada, ela deve ser feita de 6 em 6 meses, a intensidade que essa doença pode levar, mas quase ninguém faz isso, porque ela está no meio da múltipla, e a múltipla é dada anualmente, então ela dá uma proteção bacana, mas essa leptospirose, eu coloquei ela aqui muito, foi em função do tanto que o pessoal confunde o nome da leptospira com leishmaniose, leptospirose é doença transmitida por urina do rato, que dá muito comum nessas enchentes que tem aí, nessas derrames dessas barragens aí, tem muita gente com leptospira, cachorro com leptospira, por quê? Porque está sem vacinação, e por que o cachorro, o cachorro, eu não sei se tem vacina, o cachorro eu tenho certeza, tem a vacinação, e o povo confunde muito com leishmaniose, que é uma coisa totalmente diferente, que é transmitida pelo mosquito, tem nada a ver com leptospirose, mas o nome parece, então muita gente vem falar de leptospira, achando que é leishmaniose, e na verdade é leptospirose, não sei se o Luciano vai conseguir pegar essa parte aqui, tem uma fotozinha em que estou falando sobre leptospirose, o ratinho e o cachorro, então a gente vai falar um pouquinho disso, para vocês entenderem um pouco de doença, no curso de auxiliar de veterinária, que nós vamos lançar agora recentemente, vocês vão ver muito mais doenças, nós vamos falar mais, principalmente dos felinos, nós não falamos que de esporotricose, que é uma doença muito comum, que dá feridas na cabeça do gato, na verdade a gente tem que tomar um cuidado, entender mais dessas doenças, para quê? Para a gente evitar, evitar a doença, uma maneira de evitar a doença, é você entender, conhecer um pouquinho dela, é um prazer falar com vocês, que Deus abençoe vocês, e nós vamos botar aí, essa aulazinha, para acrescentar um pouquinho, do conhecimento de vocês, da bagagem de vocês, do dia a dia, para que vocês possam ser melhores atendentes, atender melhor o cliente, e conversar com eles, sobre esses problemas, com mais autoridade, que Deus abençoe vocês, um abraço para todos.